O Capitão da Seleção é, antes de tudo, um lutador. Carlos Caetano Bledhorn, 30 anos, já esteve no inferno em 90. Foi transformado no símbolo de uma derrota, a Era Dunga. Mas este gaúcho trouxe para o campo uma lição de vida. Determinado, conquistou liderança. Com liberdade, mostrou talento. E acabou se tornando um dos jogadores mais importantes na campanha do Tetra. Casado pai de dois filhos, Dunga começou jogando no Internacional de Porto Alegre. Esteve em outros clubes brasileiros e se transferiu para a Itália. Atualmente, joga na Alemanha. E agora, depois dessa Copa, volta para casa com uma certeza. A partir de hoje, a Era Dunga é sinônimo de garra e vitória. A partir de hoje, a Era Dunga é sinônimo de garra e vitória.